E aí galera, beleza? Richard deixou isso falando aqui. Hoje vou fazer algo que eu tenho planejado aí há alguns meses e finalmente consegui, que é, pela thumb aí, pelo nome vocês já vão saber, abrir mil caixas T3, beleza? Mais ou menos aí 250 de cada nação, ok? Ai, ai, isso vai demorar. Eu vou acelerar o vídeo aí pra vocês na hora que estiver abrindo. Então já deixa o like aí, se inscreva pra mais vídeos de azul lane. Então bora lá, bora abrir mil caixas T3 e ver o que que tem nessas mil caixas. Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CŠς VIRAM QUE A CIDADE NO BRASIL AS AS VEZES PASSO 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 A CIDADE NO BRASIL SABE DACA MAINDA REHA Só vejo na hora lá mesmo No inventário Caralho, mano Muito item, velho Só ficar perdidão aqui E tá acabando, galera Repair kit Autoloader Tá acabando Os oito últimos Nossa, que isso, cara Nos últimos Sai essas porcarias, isso é louco, mano Bom, vender aqui agora As últimas Unidades Que eu recebi Eu só deixei alguns itens aqui Por exemplo, esse 76mm Eu deixei ele porque ele é bom em algumas meninas Por isso que eu deixei ele A gente recebeu algumas dessas balas aqui, né Também são bons pra Battleships Battlecruisers Autoloader A gente recebeu bem pouco Achei que a gente ia receber bem mais A gente só teve, sei lá, uns três aqui Eu nem lembro se eu já tinha esses três Acho que não Alguns repair kits Isso aí é muito bom Helldiver Também é muito bom Se eu não me engano A gente recebeu uma dessa, cara Não tenho certeza Uma 406mm E uma coisa que eu não sabia Que dropava, cara Nessas caixas Era Esses torpedos aqui, ó Esses cinco torpedos de Magnético, né Que é teleguiado Não sabia, cara Recebi dois aqui É, escudo, né Contra torpedo também Recebi alguns Bom, galera Então é isso Isso daí é o que acontece Abrindo mil caixas aí De uma vez A maioria foi porcaria Mas é T3, né É uma caixa mediana ali É, se vocês quiserem Que eu faça mil caixas T4 Futuramente aí Arrebenta no like Se vocês quiserem Eu trago aqui Eu vou ter que juntar aí Sei lá Nem que for pra juntar um ano aí De jogo Eu junto e trago pra vocês Beleza? T4 T5 Acho que não dá pra fazer mil Em um ano Mas Sei lá Se vocês quiserem Que eu junto um 100 Umas 200 Sei lá Vocês falam aí Aí eu junto também Beleza? Então é isso, galera Tem mais o que falar O recado Já foi dado No começo do vídeo Se inscreve Dá like Pra mais vídeos de Azul Lane É Aqui também tem portal Vai ter 7 Coop Vai ter outros jogos aí também Bully GTA Vou gravar também Então é isso Valeu Falou E até mais T5 E aí Ai Ex Till e